Um homem foi detido pela guarda municipal ontem à noite, acusado de pedir atendimento na OPA do Jardim do Sol e chega lá a furtar o celular de uma das médicas que estava lá de trabalho. Só que infelizmente ele foi colocado em liberdade porque não houve representação contra esse acusado. Mas não dá pra deixar de não falar um caso desse aqui. O furto teria acontecido durante uma consulta que a médica prestava ao acusado. O jovem teria se deslocado até a OPA do Jardim do Sol com a alegação de que precisava de atendimento. Após realizar os exames, a médica deixou a sala por alguns minutos e ao retornar ao local para deixar o suposto paciente até a sala de raio-x, ela percebeu que o celular tinha sido furtado. A médica tomou a atitude de ligar pelo seu telefone que tocou no bolso do acusado. A guarda municipal esteve no local e deu voz de prisão ao suspeito. Mas como não houve representação por parte da médica, o acusado foi liberado. Ele pediu desculpas e foi embora tranquilamente. Que coisa, né? Está ali, ó. Inclusive, está até perto do nosso... Aparece o carro da TV ali, né? Até parece. Estava sendo abordado ali, ó. Do lado do nosso carro ali, sendo abordado pelos guardas municipais que foram rapidinhos para o local. Aí um cara desse vai lá na UPA, entra na frente de pessoas que realmente precisam do atendimento. Pelo jeito, ele não tinha absolutamente nada, tinha nada, porque para pegar o que é dos outros, ele tinha saúde de sobra. Só que daí a médica falou, ah, pelo menos consegui meu celular de volta, pode mandar embora. O guarda vai fazer o quê? Vai levar o cara na marra? Não. Ele foi colocado em liberdade. Por isso que a gente não colocou o nome dele, muito menos o rosto do cidadão aí, né? Parabéns para você, que atitude maravilhosa, né? Vai lá na UPA sendo atendido pela médica, muito bem atendido. E daí vai lá e leva o celular dela ainda. Beleza, né? Escapou em que se fosse eu, representava sim, colocava esse cara na cadeia, para ele largar um monte de ser sem vergonha. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. É na cadeia. Mas, pelo menos o celular da médica foi devolvido, né? Pelo menos. Não é porque ele se arrependeu, não, tá? É porque ele foi flagrado. Imagina a médica pegar um telefone, ligando para ela, se procurando, daqui a pouco o celular começa a apitar no bolso do cara. Vai falar o quê? O celular criou a perna e entrou no bolso dele sem querer?